Vamos falar sobre o Mundo da Bola e ele tem todas as informações. Começamos falando sobre... A Francana, Samuel Sintra. Está aí registrado, né? As meninas venceram então, Kylian? Venceram. A Francana hoje jogou no estádio José Lancha Filho, às 3 horas da tarde. Inclusive, quem fez a narração da partida foi o nosso querido amigo Marcos Rogério. Foi transmitido para a plataforma Eleva da Federação Paulista de Futebol. E a equipe Francana venceu o jogo por 2 a 1, Samuel Sintra. Estava vencendo por 2 a 0, o primeiro gol saiu no primeiro tempo, no segundo tempo saiu o segundo gol. E a Francana vencia e podia até ter feito mais gols. Poderia ter saído com 5 a 0. No finalzinho da partida, a equipe acabou fazendo uma falta, a bola foi lançada na área. E aí o Mauense, que foi com quem a Francana jogou, marcou o gol de honra. Vale ressaltar que a Francana e o Mauense estão desclassificados, não seguem para a próxima fase da competição. Só os dois primeiros avançam para jogar com os demais clubes profissionais. Esse é como se fosse um campeonato amador. 6 equipes buscando acesso para enfrentar os times profissionais. Mas para o projeto que a Francana vem desenvolvendo, inicial feminino para esse campeonato, foi muito bom. A Francana sai com 4 derrotas e 2 vitórias. Conseguiu vencer no final, ou seja, o time foi ganhando corpo, foi ganhando entrosamento. E a vitória surgiu na quarta e depois na quinta partida. Então está de parabéns a equipe da Francana, a técnica Silvia, fazendo um belo trabalho. Pois é, eu gosto também sempre de olhar pelo lado positivo. Agora tem gente que é muito pessimista, gosta mesmo só de, ah, o que adiantou entrar no campeonato, foi eliminado, não teve chance. Tem gente que gosta sempre de olhar pelo fator resultado. E eu já gosto de olhar pelo fator positivo, que é, a Francana montou um time feminino, está disputando a primeira divisão, está dando oportunidade para jovens aqui da cidade também, e está apostando em um novo projeto. É claro que é um começo de trabalho. E se fosse fácil, né, Kíner? Todo mundo fazia. Agora é complicado. Então eu prefiro olhar por esse lado, de um trabalho a longo prazo, e reconhecer esse trabalho da Associação Atlética Francana, em também investir em esporte feminino. Viu, Kíner? Exatamente, Samuel Cito, eu concordo com você, o que a gente tem são pessoas que simplesmente são mal auguradas, né, pessoas que infelizmente não deveriam abrir a boca, na minha opinião, para nada, não deveriam ficar inquietas, que elas ganhariam mais. Elas, de boca fechada, elas estão erradas, na minha opinião. Eu respeito a opinião de todo mundo, né, a pessoa que pensa assim, que tem que entrar para ganhar, está certo, eu também concordo, futebol é para isso mesmo. Mas você tem que saber olhar, né, o contexto de uma situação, que é difícil aí o projeto, né, ninguém nasce campeão da noite para o dia.